Entre borrachas e apontadores Ora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ela me emprestou Mandei balas e mariolas Correm as flores todas do jardim Eu faço tudo da minha escola Pra ver se ela gosta de mim Colo teu desenho no meu Pra ver se cola Colo teu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu Pra ver se cola Colo teu retrato no teu E me namora Amigo nessa dança O meu sonho de criança E o meu coração colado O teu pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ela me emprestou Mandei balas e mariolas Obrei as flores todas do jardim Eu faço tudo da minha escola Pra ver se ela gosta de mim Então colo teu desenho no meu Então colo teu desenho no meu Pra ver se cola Colo teu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Colo teu retrato no teu E o meu coração colado O teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu Pra ver se cola Colo teu retrato no teu E me namora E me namora Comigo nessa dança E o meu coração colado O teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu Pra ver se cola Colo meu retrato no teu E me namora Comigo nessa dança O meu coração colado O teu pra ver se cola Pra ver se cola Pra ver se cola Tchau 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 Tchau